Olha, o trabalhador tem comprometido até 30% do salário. Olha o que eu disse, olha o que eu digo, olha o que eu disse. 30% do salário. Você sabe pra quê ele tem comprometido esses 30%? Quer saber? Só pra pagar combustível. Pagar combustível. Você vai ver a situação de muitos trabalhadores. Agora. Joga na tela, por favor. A foto mostra quanto custava o litro da gasolina em 2014. Preço bem diferente do atual. De lá para cá, o preço dos combustíveis aumentou assustadoramente. Esta professora diz que esse é um gasto que pesa no orçamento doméstico dela. Pesa sim, né? A gente que está acostumada com o carro desde muito nova, com essa alta, é meio pesado pro bolso. Com certeza. E aí o pior é que precisa do carro? O pior é que a gente precisa se locomover, né? Porque as coisas meio longe, né? E a gente demora muito. Agora com essa greve dos ônibus, isso aí a gente não tem conta. Eu mesmo uso o carro não por luxo, mas por necessidade. Esta economista explica por que o produto tem sofrido tantos reajustes. É possível destacar pelo menos três motivos principais para esta mudança no patamar do preço da gasolina. Primeiro tivemos uma mudança na política de preços da estatal, que suspendeu o represamento dos preços antes vigentes. Depois, com a pandemia, vimos a intensificação da subida do preço do dólar, provocada pelas incertezas globais e também locais, que afastaram investidores estrangeiros, diminuindo a quantidade de moeda americana no país. E por último, a redução da oferta e o aumento da demanda aumentará a dificuldade de manter o mesmo fluxo durante a pandemia. O setor de revenda de combustíveis diz que a carga tributária tem um forte peso sobre o preço final do produto. O estado do Piauí, por exemplo, tem a segunda gasolina mais cara do país. O estado cobra 30% de ICMS sobre os combustíveis. Fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que cobra uma alíquota de 34%. A média de preço do litro da gasolina em Teresina é de R$ 6,98. O custo para encher um tanque de 55 litros é de R$ 383,85. E isso significa que o trabalhador gasta quase 35% do salário mínimo de R$ 1.101 para encher o tanque de um veículo. O presidente do Sindicato dos Donos de Postos analisa que uma mudança na política de preços dos combustíveis e a redução de impostos beneficiaria a todos. Isso tem uma forte influência. O tributo estadual é o mais pesado, mas a gente também tem uma carga tributária federal pesada. Então, acho que podia ser repensado tanto os impostos federais quanto os impostos estaduais, tendo em vista que a gente tem um produto de primeira necessidade. Então, acredito que uma carga tributária mais amena seria mais justo para a população. O problema maior é que o combustível de preço alto influencia no reajuste de vários produtos transportados por rodovias e até mesmo no índice de inflação do país. Rapaz, está complicado, viu? Porque isso está incidindo em tudo que é gêneros alimentícios, transporte. E aí vai-se embora. Não tem como. Pneu. Tudo que você imaginar está sendo comprometido. Perfeitamente. Falou tudo esse senhor. E antes, nosso carício Raimundo Lima. Parabéns, meu carício Raimundo Lima. E é isso mesmo. A realidade é essa. É o que a gente tem que mostrar para o povo. O pessoal tem sofrido. Eu, essa semana mesmo, eu fiz umas contas com minha esposa, a gente conversando. Vamos ajustar aqui, ver as contas aqui para ver como é que a gente faz. Meu amigo, a conta está errada. A minha conta estava errada. A nossa conta estava errada. Eu falei, não, X para gasolina. Não, é bem mais do que a gente pensou. É bem mais do que a gente colocou. Cerca de 30% e é isso mesmo. Cerca de 30% e é isso mesmo.